Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui da WeBelieve de crescimento empresarial. Eu sou o Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E hoje a gente vai falar sobre o quanto que custa crescer uma empresa. Quanto que uma empresa tem que ter dívida ou não, cresce com lucro, como que faz, o trade-off de crescimento e margem. Então é disso que a gente vai falar hoje. E para quê? Existe forma de crescimento sem aporte, sem buscar dinheiro de terceiro? Tem como fazer isso, investidor? Legal, então é isso aí. Acho que o primeiro ponto, acho que todo mundo tem que entender uma coisa, porque a gente entende isso, que para crescer você tem que investir. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro aqui no podcast. Vamos dar um exemplo aqui bem claro que eu passo a gente para os alunos. Imagina que você invista 20 mil para fazer 200 mil. Está com um ROI ali de 10. Você investe 20 mil todo mês e faz 200 mil todo mês. Legal. Digamos que você tenha a margem de 20%. Então está sobrando 40 mil. Só que daqueles 40, você pega 20 mil e investe, sobra mais 20, você bota no caixa. E aí você cresce 200 mil, sobra 40 mil. Você pega 20, investe no mês seguinte, 200 mil, sobra mais 20, que é a tua margem de 20%, está sobrando 40, você reinveste 20. Então se você investe 20 mil, você investe, você gera 200 mil, você está fazendo aí 10 para 1, investe 20, fatura 200 todo mês. E você com margem de 20%, você está fazendo uma margem de 40 mil, sendo que 20 mil você vai reinvestir. Ou seja, está sobrando na verdade 10%. Só que agora, você quer sair de 200 mil? É, só um ponto. Só que para você poder entender tudo isso que o Conrado falou, você precisa fazer o quê? Cálculo. Você precisa saber quanto você fatura, você precisa saber quanto você custa, para você poder entender o quanto você vai investir por mês e qual é o retorno que você quer obter desse investimento. Não existe como crescer sem investir, mas também não existe investimento sem retorno. Todo investimento precisa ter um objetivo de retorno. Qual é o retorno de investimento? Tem que ter uma meta. Se não investir para quê? É isso aí. E tem muita gente que não pensa assim. Ele pensa, ah, eu vou investir para a empresa crescer. Crescer quanto? Porque se você investe 20 e a tua empresa fatura 50, talvez você não esteja pagando as contas. Porque tem um imposto, tem um custo fixo, tem um monte de outras coisas. Então, eu acho que é até pior. Estava conversando com um cliente esses dias, tá, Conrado? Estava conversando, ah, eu quero abrir uma nova loja numa outra cidade. Tá, legal. Mas e aí? Qual é o local? Qual é o valor? Vai ter que contratar funcionário? Quanto você vai ter que... O que você vai fazer lá? Quanto vai custar isso? Não sabe? A pessoa tem um sonho e ia pular com os dois pés no sonho sem entender o que aquilo efetivamente realizava ou significava. Isso aí. Agora, o nosso empresário que investe 20, faz 200 com 20% de margem, que na verdade vira 10%, porque os outros 10% ele está reinvestindo no outro mês, ele resolve crescer. E agora, ele quer faturar, na realidade, 400 mil e não mais 200 mil. Então, ao longo de um ano, ele quer dobrar de tamanho. Aí, muito empresário pensa o seguinte, bom, se eu investir a 20 e eu fatoro 200, agora eu vou investir 40 e vou faturar 400, vou continuar fazendo 10 para 1. Esse é o primeiro erro, porque existe uma coisa chamada custos de escala. Quando você começa a investir 40 para fazer 400, a tua margem cai se é que você vai conseguir fazer 400. Mas por que a tua margem vai cair? Não vai ser mais de 20%. Porque você vai mudar a tua alíquota do imposto. Só para começar, né? Só para começar. Só para dar o primeiro chute na bola. Aí, você vai ter que contratar mais gente. Daí, você vai ter que contratar um gerente para gerenciar as pessoas que você contratou. Aí, você vai ter que aumentar o teu espaço físico. Porque, de repente, se você tem uma loja, um varejo, o teu espaço não cabe mais. Só que aí, você vai começar a ter custos maiores, porque você tem riscos maiores também. Mais gente está pedindo a conta, mais ação trabalhista e por aí vai. Mais rescisão, mais estoque. Mais estoque, isso. Mais estoque. É isso daí. Então, no final, se você tinha uma margem de 20% que ficava em 10% que você estava reinvestindo, talvez a tua margem agora não seja mais de 20%, seja de 8%. E daí... Ou pior, se for de 8% está ótimo. Mas a grande realidade é que a chance de uma empresa de 200% pular para 400% num curto espaço, se ela passar a ter prejuízo, é gigante. Porque a empresa que faturava 200% não é a mesma empresa que fatura os 400%. E outra, a empresa que faturava 200% estava no simples. A empresa que fatura 400% já não está mais. Já não está mais. É isso mesmo. A empresa que faturava 200% exigia um modelo de gestão que você domina. Porque se você está gerindo a sua empresa, ela já está gerando 200 mil. A empresa que fatura 400 mil é como se você passasse de ano. São outros problemas, outros desafios, outros ajustes, outra análise de produtividade. É tudo outro. Numa escala maior. E tem outro ponto que é, o time que te trouxe até a empresa de 200% não é o time que vai te levar, ou uma boa parte dele, até a empresa de 400%. E aí começa a acontecer o quê? Improdutividade do time. Porque os novos problemas de escala já não são mais comportados ou absorvidos pela capacidade do time que levou você até a 200k. Então você vai ter que mandar embora e contratar gente nova. Contratou a gente nova, tem adaptação, a pessoa tem que aprender a fazer. Tem a questão da pessoa ser a correta ou não. E aí você vai testar, um ano depois você vai descobrir que não é a pessoa. E aí manda embora e por aí vai. Problemas do crescimento. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro, que é uma empresa maior, não é que nem receita de bolo. Para fazer um bolo de 100 gramas, coloque 10 gramas de açúcar. Para fazer um de 200, coloque 20 gramas de açúcar. É, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. O crescimento, ele traz um monte de efeitos colaterais que não estão previstos, porque a pessoa não cresceu ainda. Ela vai descobrir os efeitos na hora que estiver crescendo. É a dor do crescimento. Aliás, vamos lembrar aqui, quais as dores de crescimento que a gente teve lá na We Believe. Primeira coisa foi a questão, eu lembro, antes de você entrar, eu lembro que a gente saiu do simples. Então eu lembro do contador chegando para mim e falando, Conrado, a gente está quase estourando aqui o simples em algum momento lá. Então já nem valia a pena a gente estar no simples. E daí ele falou, a gente pode criar duas empresas. Uma fica no seu nome, outra fica no nome da sua mãe. Aí eu fiquei pensando e ele me explicando todo aquele estratagema. Então eu falei, cara, deixa eu perguntar uma coisa. Sei lá, eu usei o exemplo do Hotmart, uma empresa grande do nosso setor na época. Ela está no simples? Aí o contador chegou e falou, não, o Hotmart não está no simples. Cara, mas se eu quero ficar do tamanho do Hotmart, por que eu vou continuar no simples e ficar arranjando um monte de estratagemas para ficar no simples? É melhor eu descobrir como que eu me preparo para ir para lucro presumido ou lucro real. É melhor do que ficar queimando os meus neurônios para descobrir como que eu continuo no simples. Eu quero descobrir como que eu consigo pagar o meu imposto de lucro presumido sem ter prejuízo. Esse que eu tenho que descobrir. Os meus neurônios têm que ser usados para isso, porque senão eu nunca vou crescer. E para ele fez todo sentido, verdade e tal. Essa foi a primeira dor de crescimento. Quando a gente saiu do simples e foi para lucro presumido, nossa senhora, né? Parece que... É outro mundo. Parece que um caminhão tinha atropelado a gente. É outro mundo, porque existem custos envolvidos ali que você não tinha no simples. Exatamente, não tinha a mínima ideia. A folha, ela... O custo da folha ficou superado. É, não, parecia que eu tinha triplicado a quantidade de pessoas lá dentro da empresa. Era a mesma quantidade. Por quê? Porque ficou muito mais alto. Então esse é o primeiro ponto. A alíquota do imposto. Isso acontece também com o cara que fatura 30 mil e começa a faturar 100. Então também vai mudar a alíquota. Então se você vai crescer, se prepare para a alíquota do imposto. E aí um ponto que tem gente que fala o seguinte, ah legal, vou me preparar fazendo caixa. Não, você não tem que fazer caixa. A caixa você tem que ter de qualquer maneira. O que você tem que fazer é preparar a sua empresa para ser lucrativa mesmo no imposto maior. Para suportar. A estrutura da empresa precisa suportar o imposto maior. É isso aí. Então Renata, do ponto de vista financeiro, quais são os... Só para falar dessa questão de crescer de 200 para 400, de uma empresa pequena para uma empresa média, quais são os pontos que quem está ouvindo a gente tem que colocar no lápis lá e falar, cara, eu tenho que olhar para isso daqui se eu quiser crescer, antes de qualquer coisa. Primeiro ponto que eu falaria é fluxo de caixa. Tenha um fluxo de caixa diário, analise esse fluxo de caixa diariamente. Vamos explicar o que é um fluxo de caixa, porque eu acho que muita gente, principalmente as empresas menores, empresas maiores que faturam 200, 300 mil, ok, já sabem disso. Mas as empresas que faturam 30, 20, que estão saindo de micro para pequena empresa, talvez elas nem saibam o que é um fluxo de caixa. O que é? Como é que ele se parece? Ele cheira como, né? É de beber, é de comer. Tem gosto, né? O fluxo de caixa é onde você controla todas as entradas e saídas da empresa. Entrada é tudo aquilo que você vende e recebe. Porque se você vender parcelado, você não está recebendo. Eu não quero saber qual é o faturamento. Eu quero saber, dentro do fluxo de caixa, o dinheiro que caiu na sua conta. Isso, então, peraí, faturamento é aquilo que o cara passou na nota fiscal, vendeu 100 mil. Receita é aquilo que caiu na conta naquele mês, que pode ter sido 10 mil porque ele parcelou em 10 vezes. Exatamente. O fluxo de caixa conta com a receita. Com a receita, com o dinheiro que caiu na conta. E aí, o fluxo de caixa projetado, indo até um pouquinho mais adiante com esse seu exemplo, se você tem um fluxo de caixa projetado, você pega essa nota de 100 mil, já que ela é parcelada em 10 vezes, você já consegue lançar 10 mil esse mês, 10 mil no mês que vem, 10 mil no outro. Isso, legal. Então, você ter uma previsão do que você vai receber nos próximos meses. Mas o fluxo em si, voltando, você lida com o que efetivamente entra na sua conta. O dinheiro que caiu na conta, é aquilo que importa. Que, para quem aqui está começando a entrar nesse mundo financeiro, é o que a gente chama de regime de competência. Esse é caixa. Desculpa, regime de caixa. Isso. Isso por falar em alguém que está entrando no financeiro, regime de caixa. Regime de competência é o contábil. Beleza, então, esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto. Ter um fluxo de caixa ajustado e você ter controle sobre ele. Aí, você sabendo o que está entrando de dinheiro, você tem que saber o que vai sair. E o que sai? Folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, o imposto que você paga, o fornecedor que você contrata para você poder repor seu estoque, o contador. Todos os valores que você precisa pagar todo santo mês para a sua empresa estar de pé. E tem os valores que aparecem. E tem os valores que aparecem. Não era previsto, mas apareceu, teve uma rescisão, teve uma máquina que queimou. Então, tem que ter uma reserva para esse tipo de acontecimento. E aí, você vai lançar tudo no fluxo de caixa de forma muito simples. Um Excel. Um Excel. Um Excel. O valor que entrou de receita, menos o valor que saiu, que foram os valores pagos, vai dar o seu resultado de caixa. E o resultado de caixa, ele tem que ser sempre positivo. Por quê? Porque o que dá problema financeiro numa empresa, o que leva uma empresa a contrair dívidas, é o fluxo de caixa. É isso aí. Tem uma frase que a gente sempre fala que é, uma empresa não quebra por causa do DRE, ela quebra por causa do fluxo de caixa. Do fluxo de caixa. Porque no final do ano, todas as parcelas caem. Mas, no mês que vem, você não tem dinheiro para pagar a folha, aí você quebra. Você quebra. Você pode até ter um valor a receber nos próximos meses, mas se você não tiver o dinheiro para pagar a sua folha no mês, você quebra. Ou você contrai dívida. Aí, no mês seguinte, você vai continuar não tendo valor para pagar a folha, porque o seu caixa ou a forma de recebimento está a longo prazo. Aí você contrai mais dívida. E não importa o modelo. Se você começa a contrair dívida, pegar dinheiro emprestado para pagar seu custo fixo, que é folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, condomínio, contador, a empresa está fadada ao fracasso. Porque a empresa existe para dar lucro. Se a sua empresa não dá lucro, e não dá porque a conta não fecha, você está fadado a ter problema financeiro. Em algum momento, fechar a sua empresa. Então, ter o fluxo de caixa te dá clareza sobre a maneira de gerir a sua empresa. Como você negocia com o seu fornecedor, como você negocia com o seu cliente, a forma de recebimento, a forma de pagamento te dá clareza. Eu lembro que, lá que eu tive minha primeira empresa, um cursinho para vestibular, eu não sabia o que era fluxo de caixa. Porque, cara, hoje a gente tem internet, é mais fácil estudar sobre isso, mas eu não sabia. E aí eu ficava perdido naqueles números todos. E aí, eu meio que falei, cara, eu tive uma ideia, pessoal. Qual foi a ideia? Conrado, tive uma ideia. Vamos colocar as contas que a gente tem para receber, quer dizer, as mensalidades dos alunos, e as contas que a gente tem que pagar num lugar, só para a gente ter uma visão do mês. O pessoal falou, cara, boa ideia essa daí, Conrado. Eu inventei o fluxo de caixa. Já existia, mas eu inventei. Eu devia ter estudado isso antes. E aí, no final, eu consegui ali ter algum domínio sobre aquilo. Mas eu lembro que a gente botou num Excel lá e fez uma coisa muito rudimentar, mas eu tive algum domínio sobre aquilo. Então, fluxo de caixa é o primeiro ponto que uma empresa tem que olhar quando ela estiver crescendo. Estiver crescendo. O segundo ponto que ela tem que olhar é a questão do investimento. Por quê? Porque a hora que você vai investir, é importante você avaliar se você tem capacidade de operacionalizar aquele investimento. Como assim? Explica. Do que eu estou falando. Vamos pegar, por exemplo, o investimento em tráfego, coisas que estão no nosso dia a dia que a gente conversa. Quando você aumenta o investimento para poder atrair mais clientes, qual que é o primeiro gargalo? O atendimento aos clientes. O atendimento aos clientes. Então, não adianta você dobrar o seu investimento se você não tiver uma equipe de atendimento ao cliente, treinada e qualificada e com capacidade de atendimento do dobro de clientes. Se não, você está fazendo literalmente o quê? Jogando dinheiro fora. Rasgando dinheiro e jogando no lixo. Aí o atendimento se resolveu, o atendimento funcionou. Olha só, olha só. Talvez alguém que esteja escutando a gente vai se identificar com isso. Em algum momento, na hora da minha vida, em algum lugar, eu falei o seguinte. Vamos investir mais, na época era Google, para a gente ter mais leads. Só que aí, a gente tinha lá 10 leads, 20 leads por dia, 30 leads. E eu tinha uma pessoa atendendo aqueles leads. Acho que eu tinha uma agência na época, 2000 e bolinha, isso. Só que eu falei, vamos colocar mais leads. Aí alguém falou, mas é que a gente vai dar conta de atender? Aí eu pensei assim, vamos colocar mais leads, porque aí o vendedor vai dar um jeito. Porque com pouco lead, ele está usando o dia dele inteiro para atender aqueles 10 leads. Vamos colocar 200 leads na mão dele, ele vai dar um jeito de atender. E de fato... O negócio ficou doido aqui, peraí, gente. Não, a Síria, ela entra nas horas mais estranhas. Está até dentro da bolsa, como assim, meu Deus? E aí o que aconteceu? O vendedor deu um jeito. O que ele fazia? Que era, chegava o lead, mandava uma mensagem, acho que era e-mail na época, era e-mail. Mandava uma mensagem do e-mail já copiada e colada, totalmente impessoal. Ele conseguia mandar mensagem para 200 pessoas, atrasada a mensagem, demorava horas às vezes. Ele deu um jeito, mas ele não fazia follow, ele não se dedicava a cada contato. E aí a nossa taxa de conversão despencou. E eu fiquei me perguntando, mas por que a gente investiu mais em marketing, aumentou o investimento, eu tirei dele do caixa, coloquei dinheiro e a gente está vendendo menos. Não faz sentido. E eu não tinha conectado que se o vendedor recebe lead demais, ou seja, a gente não tinha capacidade de operacionalizar esse investimento, ele ou atendia rápido demais, não dava atenção devida, não fazia follow-up para aquele cara que ele falou ontem, anteontem, semana passada. E aí, no final das contas, a gente acabava não vendendo. Ou seja, a gente gastou mais e estava vendendo menos do que a gente vendia antes. Exato. Isso é a operacionalização do investimento. Vamos, vamos mais, vamos caminhar mais, porque a empresa acaba sendo uma esteira, né? Vamos supor que você venceu o atendimento e venceu vendas. E beleza, vendeu para caramba. Qual é o próximo problema que você vai enfrentar? Produção. Ah, entrega. Como é que entrega? Se você tem uma equipe que estava acostumada a entregar 200 mil e de repente você tem que entregar 400 mil em um mês, como é que entrega? Não entrega. Exatamente isso. Não entrega. Então, esse tipo de coisa te coloca num caos. Por quê? Porque aí você vai ter que fazer maus negócios. Contratar gente que talvez não saiba fazer e aí desperdiça a matéria-prima, desperdiça a material. Se você é uma loja ou um varejo, vai ter que comprar itens de outros fornecedores sem negociar direito o preço, porque você vendeu, você tem que entregar. Então, você compra de qualquer jeito. E isso faz o quê com a sua margem de lucro? Destrói. Despenca seu resultado. Se é que você não entra em prejuízo. Exatamente. E eu lembro que em algum momento aconteceu exatamente isso. A gente lançou um produto, a gente não previu que a demanda ia ser tão grande assim. A demanda foi enorme de um mês para o outro, uma coisa nova no mercado. E a gente tem um potencial de vendas muito grande. Cara, entrou uma quantidade de clientes que a gente penou muito para entregar. Mas penou muito. Não foi pouco, não. Eu entrei demais lá. Eu resolvi um monte de pepino. Porque a equipe que eu tinha montado para entregar aquele serviço, não estava conseguindo entregar. E aí o que a gente fez? Cara, eu parei de vender e eu extingui o serviço. A gente entregou para todo mundo que tinha que entregar e falou, não, a gente não vai vender mais isso. Acabou. Porque, cara, a equipe não está preparada para entregar. Ou seja, não dá para crescer rápido demais. Não dá. E aí tem um outro problema que ele não é mensurável financeiramente. Mas ele atrapalha muito o dia a dia, que é o fit cultural. Você vai encher a sua empresa de pessoas e essas pessoas não vão ter os mesmos valores que você ou que a empresa. Você contratou na pressa, contratou qualquer um, quem estava passando na frente. E aí começa a ter briga. As pessoas começam a brigar dentro da empresa e aí você perde produtividade também. E tem um outro problema também que é o processo que serve para uma empresa que entrega 200 mil reais não necessariamente são os mesmos processos que servem para uma empresa que entrega 400 mil reais. Então, talvez você tenha processos de uma empresa que entregava 100 mil, que você já chegou nos 200 com muito custo, mas ainda em caos, já em caos. E talvez você nem tenha processo, na verdade. E quando você vai para 400, o caos se instala de maneira definitiva. É isso aí. Porque o processo de 100 mil reais é um processo quase que manual de um falando para o outro. Ei, fulano, entrou um cliente novo. Ah, beleza. Isso estava dando que 50 mil. Com 100 mil, 80, 90, ainda dava. 200 mil já estava bem complicado. Quando você foi para 400 num processo manual, não automatizado, sem ferramentas, acabou. A empresa virou um caos total e absoluto. Produtividade foi para o saco, onde duas pessoas faziam um trabalho que vai precisar de cinco e aí você começa a ter prejuízo. Começa a ter prejuízo, entrar em dívidas e ter problema. Até vai começar a ter problema em casa, na empresa, em todos os lugares. Tem uma piada infame de... Eu não sou exatamente bom por conta da piada. Já fui em algum momento. Eu dava aula em cursinho, mas eu lembrei que o empresário chegou para o outro e falou o seguinte. E aí, fulano, como é que está? A empresa está vendendo muito? Aí o outro falou, está vendendo demais, cara. Já vendi meu carro, minha casa. Estou pensando em vender meus filhos. Porque é isso. Entrar em dívida significa, cara, tem uma hora que você não tem mais de onde tirar dinheiro. Primeiro você vai no banco, gasta o cheque especial, começa a rolar a dívida do cartão. Aí você não paga o imposto, você se financia no governo. Daqui a pouco você vende o seu carro, barato para vender rápido. Então você já perde dinheiro na venda do carro. Daqui a pouco você está vendendo a sua casa. Então o recado aqui, e eu, a famosa pergunta como eu sei, não dá para crescer rápido demais. E rápido demais depende do seu tamanho e depende do tipo de empresa. Se você é uma empresa de software, que é um software as a service, se você colocar lá mil clientes no mês seguinte aparecer em dois mil, beleza. O custo marginal é zero, o processo está tudo pronto. Mas se você é uma empresa de serviços, você tem uma clínica, ou então você é um varejo, que tem que fazer muito estoque para vender, crescer rápido demais pode ser um tiro no pé. Não dá para crescer rápido demais. E o rápido demais, cada um que está escutando aqui esse podcast vai encontrar onde é o rápido demais e onde é o saudável, de maneira segura. E aí, na verdade, eu acho que muito se fala no mercado sobre aumentar faturamento. Os empresários querem muito aumentar o faturamento. Porque é ego, é muito ego. Estou faturando um milhão, estou faturando dois. Mas, na verdade, esse não deveria ser o objetivo do empresário. O objetivo do empresário seria aumentar o lucro. E é claro que aumentar o faturamento é um dos meios de você aumentar o valor nominal do lucro que você tem. Mas ele é um dos meios, não é o único. E aumentar o faturamento de forma descontrolada normalmente gera prejuízo, não gera lucro. E aí você falou sobre a questão das dívidas, do carro que vendeu tudo. Aí eu vou perguntar uma coisa. Será que vender a casa, o carro, os filhos... Vale a pena, né? Será que isso vale a pena? É isso aí. Como que você fez para chegar à conclusão de que você tinha que vender essas coisas para pagar as dívidas da empresa? E outra coisa, será que crescer rápido demais a esse preço, primeiro, não é sustentável? Porque você perde a segurança, perde a paz e perde o pouco caixa que você tinha para você maior conseguir segurar o carro em qualquer derrapada. Porque qual é o problema? E eu lembro disso, de novo, quando eu faturava 30 mil reais, qualquer problema que dava, cara, eu dava uma palestra e botava os 10, 5, 20 mil reais que seja que estava faltando. Beleza. Quando eu vendia 100 mil reais, eu fazia um evento, sei lá, no YouTube e botava lá 100 mil reais lá dentro. Quando eu passei a faturar 500 mil reais, a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né? Aí eu já tive que tirar uns coelhos da cartola, tipo um coelho amarelo da cartola. Aí eu tinha que fazer um evento grande, que eu já gastava dinheiro, aí eu tinha que fazer alguma venda de algum produto de high ticket, faturando 1 milhão de reais no mês, né? No mês. Faturando 1 milhão de reais, já não dá mais para o dono tirar coelho da cartola. Não dá. O coelho não paga a conta. O dono vai continuar tirando coelho e não vai pagar a conta. Então, quando você não tem um processo que garante a tua lucratividade, a tua segurança, e você não tem reserva, fundo de reserva para você cobrir qualquer derrapada que a tua empresa dê, você, dono, não vai conseguir resolver o problema sozinho. Você conseguia quando a empresa faturava 30 mil. A empresa faturando 400, 500, 800, você não vai conseguir resolver sozinho. E daí, e você não tem caixa, você não tem segurança, você não tem paz. Aliás, teve um aluno meu de muito tempo atrás, muita gente tem meu celular, né? Muita gente, né? Muito mais gente do que poderia ter. Um aluno lá de 2000 e, sei lá, 2017, 2018, eu acho, agora, ligou para mim agora, mandou mensagem para mim, chorando no telefone desesperado, porque ele tinha lá feito alguma bobagem lá na empresa dele e ele estava com o banco querendo processar ele, ele estava, a esposa dele grávida, oito meses, ele estava com um monte de problemas que se acumularam, se acumularam, não é que apareceram, eles se acumularam ao longo do tempo. E daí, eu comecei a falar para ele, cara, a primeira coisa que eu falei para ele é, eu vou chamar ele de João, tá? Vamos dar um nome fictício para ele aqui, o João. Ô, João, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que você está bem preocupado, você está me ligando aqui, chorando, ele mandou um áudio para mim, né? Chorando, mas eu vou te falar uma coisa. Cara, por mais difícil que isso pareça, mas é nessa hora que você tem que estar mais forte. Porque se nessa hora você está fraco, você não vai conseguir levantar a situação. Não adianta ser forte só quando a empresa está bem. Quando a empresa está bem, é fácil ser forte, é ótimo, é tranquilo ser forte. Agora, quando a empresa está mal, que você tem que arregaçar a manga, ir para cima e sair derrubando o prédio, e sair falando não para um monte de gente, é nessa hora que você precisa ser forte. Então, quando o empresário cresce rápido demais e acontece muito porque ele vai ter que vender a casa e o carro, e aí a família dele já começa a reclamar porque o padrão de vida caiu, ou então os amigos começam a falar, cara, o que está acontecendo contigo? E ele começa a se cobrar, autoestima baixa. Ou seja, você já está numa situação que ela já está ruim. Que você já, numa empresa não existe a situação estar ruim. Não, a situação foi piorando ao longo do tempo. É um gerúndio, demora às vezes dois anos para chegar a não terminar a situação. E ali é onde você precisa ser forte. Só que você já está esgotado, sem fundo de reserva, sem o carro, porque você vendeu o carro, sem caixa, a empresa está com prejuízo. Será que vale a pena crescer rápido para correr o risco? Não quer dizer que você vai passar, mas correr o risco de passar por isso? Cara, não vale a pena. E hoje eu sei. Para uns, crescer rápido é 100% ao ano. Para uns, crescer rápido é 50%. Para outros, é crescer 300%. Depende do tamanho da empresa, depende do tipo de negócio que você tem. Mas, coloca o ponto em o que é crescer rápido demais. Ou seja, começar a correr muito risco, ficar muito exposto ao risco. Isso daí não vale a pena quando você precisa resolver e não tem mais recursos. E aí quem está ouvindo a gente pode falar, mas Conrado, a Webelieve está sempre crescendo. Como que vocês estão fazendo para estar sempre crescendo e para poder estar controlando todos os processos operacionais, o fluxo de caixa, da maneira como você está colocando aqui? O meu tio falava uma frase. As pessoas veem a espinga que eu bebo, mas não veem o topo que eu levo. Eu acho que tem alguns pontos aí. A Webelieve não está sempre crescendo. E a gente fala aqui de números de uma tranquilidade. A gente teve um ano que a gente faturou um milhão, depois três, depois oito, depois quinze. Quinze foi em 2019. Pandemia, 2020, dez milhões. Quase dez, né? Acho que chegou a oito e pouco, dez. Foi por aí, né? Quase dez. Quase dez. Com prejuízo. 2021, dez de novo. Com menos prejuízo. 2022, aí sim com lucro. E aí a gente faturou quinze. Então a gente voltou aos quinze. Então, primeira coisa, a gente cresceu muito no início. Um milhão ano significa oitenta e quatro mil por mês. Vendendo produtos de ticket mais alto e tal, não é tão difícil chegar nesse número. Vender produto de ticket baratinho é mais difícil. A questão é, quando você é pequeno, crescer muito, crescer rápido é fácil. Cara, crescer de um para três é a gente sair de oitenta mil para duzentos e dez. Não sair de oitenta para duzentos, vai. Não é tão difícil. É um produto novo, é uma coisinha diferente que você faz. Exatamente. É aumentar um pouquinho o evento, é você vender um produto com um ticket maior. Eu me lembro que nesse período, que foi 2016, 17, 18, 19. Um, três, oito, quinze, isso. Dezesseis, 17, 18, 19. Em 2016, a gente faturou um e pouco. Em 2017, a gente lançou a imersão. Então, no final do ano, a gente já vendeu um produto high ticket que era o Legacy. Era dezesseis mil reais o Legacy. A gente faturou três. Em 2018, a gente passou o ano inteiro vendendo um produto de dezesseis mil reais. Ou seja, um produto novo que fez o nosso faturamento explodir. Então, a gente saiu de três para oito. A gente mais do que dobrou. Só que foi isso, foi um produto novo. Produto novo. Não foi cadência ainda. Em 2019, a gente falou, bom, peraí, agora como é que a gente vai continuar a crescer? A gente não vai lançar um outro produto. Então, a gente tem que aumentar a estrutura para vender mais desse produto. E aí, a gente começou a se encalacrar com muita dívida. Porque a gente teve que, a gente queria crescer 100%. Então, a gente saiu de oito para 15%, chegamos próximos de 100%. Só que a nossa lucratividade, que quando a gente faturava oito era boa, quando a gente foi faturar 15%, era zero. Por quê? Porque a gente inchou demais a operação, contratou muita gente. A gente começou a fazer mais eventos, mas sem controle do custo do evento. E aí, a lucratividade foi para o saco. Então, quer dizer, a gente cresceu. Mas o problema não foi que a gente cresceu... O problema não foi ter crescido, foi ter crescido muito rápido. E daí, a gente saiu de oito milhões para 15 milhões de um ano para o outro, com uma lucratividade que era razoável e, de repente, ficou zero. Lucratividade razoável em oito não pagou a lucratividade zero em 15. Porque se eu estou com uma lucratividade de, sei lá, 20% em oito milhões, cara, sobrou lá um milhão e seiscentos. Oito milhões, isso, um milhão e seiscentos. Agora, não, não, desculpa. Oito milhões, é isso mesmo, um milhão e seiscentos, né? Oitocentos mil, um milhão e seiscentos. Só que quando eu tive prejuízo num faturamento de 15 milhões, cara... Consome isso, vamos ficar de óleo. Um mês, né? Isso aí vai embora no mês, né? Então, com isso, a gente chegou com lucratividade zero e ainda devendo um pouquinho. Mas, lançando alguns produtos novos. E aí, um outro ponto importante para você que está ouvindo a gente. Produto novo, mais cara, lucratividade. Produto novo, mais cara, lucratividade. É verdade. É, porque você pega uma demanda reprimida, você tem um processo, que é um processo ruim, que te trouxe uma lucratividade ruim, outra vez até um prejuízo. Aí, você lança um novo produto. Você aproveita a demanda reprimida, você injeta dinheiro com aquele produto, que você vai ter que entregar, inclusive, ele vai custar. Só que no mês seguinte, você não vai poder lançar o mesmo produto. Por quê? Porque a demanda reprimida acabou. Você vai ter que investir para vender para pessoas que não conheciam aquele produto. Então, entrou na cadência já. E aí, tem custo. O que acontece? Puts, eu não resolvi o processo que trouxe o prejuízo, eu resolvi criando um produto novo, mas o produto novo vendeu uma vez só, agora eu não consigo vender de novo, como eu vendi antes. Na lucratividade que eu tinha vendido antes. O que eu tenho que fazer? Lançar outro produto. É isso mesmo. E aí, o cara fica naquela loucura de toda hora ter que lançar uma coisa nova para pagar o prejuízo anterior. E ele nunca resolve aquilo que gerou o prejuízo. O problema. Na verdade, ele nunca para para olhar o problema, porque não dá tempo. A mente dele tem que estar sempre voltada para lançar produto novo, qual vai ser o próximo lançamento, como que você vai fazer para vender. E aí, existe um risco gigante. que eu até estava conversando antes de começar a gravar, que é você ficar encantado com o movimento. O movimento de entrada e saída. Porque você vai aumentando o valor de faturamento da sua empresa, você vai aumentando os custos da sua empresa. E aí, é bonito falar que fatura um monte, gasta um monte, tem tantos colaboradores, tem 20, agora está com 40 colaboradores. É bonito falar isso. E esse movimento brilha os olhos. O movimento de entrada e saída de dinheiro, volume alto de faturamento. Mas tem que tomar cuidado. Porque se você tem um movimento alto de dinheiro, de entrada e saída, e não tem lucro, você só tem risco. É isso aí. Confundir movimento com ação, né? Exatamente. Confundir movimento com ação. E eu lembro que lá em 2018 para 2019, foi exatamente isso que aconteceu. Porque a gente começou a fazer dois eventos por mês. Então, quer dizer, a gente fazia eventos só em São Paulo, em 2018. Só em São Paulo, conhecia bem um evento a cada dois meses, estava tudo funcionando. Se a gente não quisesse crescer tão rápido, a gente continuaria fazendo eventos em São Paulo, um pouquinho maiores, um pouquinho maiores, um pouquinho maiores. A gente falou, não, vamos fazer, vamos crescer fazendo dois eventos por mês. Cara, mas dois eventos por mês em São Paulo, não dá. Não vai ter fôlego para isso. Não tem gente para isso. Não tem fórum, não dá, não tem como. Então, vamos fazer um evento em São Paulo e um outro evento em outro lugar. Então, a gente pegou São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, Porto Alegre, São Paulo de novo. Então, a gente começou a fazer dois eventos por mês ou a cada, ali, 21 dias. Dava um evento e meio por mês, mais ou menos. Só que São Paulo a gente já conhecia. A gente fazia os eventos, geralmente nos mesmos lugares, já tinha fornecedor, já sabia qual era o lugar bom, qual não era. Quando a gente vai para Porto Alegre, cara, eu não conheço Porto Alegre. Eu não conheço Brasília. Rio de Janeiro, eu até conheço, porque eu sou de lá, mas eu não conheço a estrutura de eventos do Rio de Janeiro. Goiânia, cara, eu não conheço Goiânia. Então, a gente começou a fazer maus negócios, porque a gente começou a pegar um fornecedor local que cobrou muita gente, porque a gente não conhecia o local. Começou a pegar locais que não eram tão bons, eram caros e nem eram tão bons. A gente começou a fazer maus negócios. E outra coisa, tinha que levar equipe, e daí era hotel, era voo. Levar todos os equipamentos. Era o custo, equipamento, hora extra, um monte de coisas. E aí, o que acontecia, era que a gente fazia um evento no Rio de Janeiro, vendia bem, como a gente vendia em São Paulo, mas o evento era menor, porque São Paulo tem eventos maiores. Só que a gente vendia bem, o evento era menor, mas os custos eram muito maiores. Então, no final, a gente não tinha lucro com aquele evento, mas aí entrava muito dinheiro. Mas chegou uma hora que a gente estava entrando o dinheiro do evento 3 para pagar o evento 2, o evento que tinha acontecido já. Então, a gente vendia um produto no evento 3 para pagar o evento 2, que já tinha acontecido, que a gente não tinha pagado ainda. E aí, a gente começou a inverter o fluxo de caixa. Quer dizer, ao invés de ter um fluxo de caixa positivo, em que você tem 3 meses de dinheiro na frente, 1 mês de dinheiro na frente, a gente passou a ter um mês a menos, que a gente não podia parar de vender, porque senão a gente não pagava aquele custo que a gente já tinha tido. Então, a gente tinha que vender. E se desse errado a venda, acabou. A bomba explodia. E aí, eu vi que eu estava crescendo rápido demais. Justamente porque a gente cresceu muito rápido, sem muito controle e sem ter planejado o crescimento. Isso. Quais são os motivos gerais de endividamento? Porque, vamos lá, normalmente o endividamento está linkado a investimento de crescimento. Você investe para crescer e aí você pode gerar endividamento na sua empresa. Está em regra. Mesmo a empresa que ela começou a rodar agora e tem alguma dívida, você investiu. Você teve que investir para abrir a sua empresa, para gerar um estoque. Então, normalmente o endividamento parte do investimento. E aí, o que você faz com esse investimento é para você poder gerar, fazer a sua empresa gerar. Quais são os motivos gerais de endividamento? Você conhece, Conrado? Eu fiz um... Bom, crescimento é um... Crescimento é um. Mas eu fiz uma pesquisa aqui até para a gente compartilhar com a audiência. O top 1 de motivo de endividamento de empresas é falta de controle financeiro. Quase, muito sentido. Falta de controle financeiro. Foi o que aconteceu com a gente lá em 2018. É isso aí. Por exemplo, no seu exemplo dos eventos, se alguém fizesse um fluxo de caixa por evento, controlasse o resultado dos eventos, você teria feito isso uma vez e cancelado o restante. Você não ia ficar aumentando a bola de neve. Exatamente. Isso é um ponto importante, que é você, pelo menos, aprender com o seu erro. Mas aprender rápido. Rápido. Faz uma vez, não funcionou, você troca o modelo. E não significava que teria que parar. É só realizar um ajuste. Porque hoje, dentro da Webelieve, a gente está o tempo em todo analisando funil de vendas, qual é a porcentagem do funil, o fluxo de caixa, qual foi o resultado do evento, qual foi o ROAS, qual é a conversão por vendedor. Conhecemos esses números. O tempo todo é semanalmente, tá, pessoal? Semanalmente. Toda semana tem uma apresentação dos resultados que os Reds apresentam em uma reunião. Então, a gente tem muita consciência do que está dando certo, o que está dando errado, rápido, para a gente corrigir na semana seguinte e ver o número de novo. É isso daí. Só que na correria não dá para fazer isso. No caos não dá para fazer isso. Tem muita empresa que está em um caos tão grande que ela simplesmente não consegue acompanhar. parar para fazer isso. E o caos também não ajuda, né? Porque aí, quando todo mundo faz tudo, você para de ter controle, fica descentralizado algumas informações. E aí, para você poder gerar controle de financeiro, a descentralização também é complexa, né? Mas, gente, não tem muito segredo. Faça um fluxo de caixa bem feito e que por ali já dá para tirar boas decisões. Então, o primeiro motivo é? Falta de controle financeiro. Falta de controle financeiro. E esse aqui, ele é de praxe, tá? Esse aqui, eu já vi muita empresa quebrar por conta desse aqui. Que é investimento com retorno de longo prazo ou baixo retorno. Exemplo clássico disso aqui, tá, Conrado? De investimento de longo prazo. Você está numa empresa, na sua empresa, numa sala, funciona super bem, está vendendo super bem, está dando lucro, você está feliz, você fez um caixa. Nossa, mas eu tenho essa sala aqui, que seria tão legal se eu fosse para uma casa. Aquela casa bonita, que meus familiares todos vão adorar, vou fazer uma festa de inauguração. Exatamente. E aí você vai para essa casa porque, por conforto emocional, por, é uma decisão emocional, ela não é uma decisão objetiva. Só que a hora que você escolhe, você está numa sala, e você escolhe para uma casa, expansão de espaço. E expansão de espaço acontece direto isso, tá? Não foi nenhuma, nem duas vezes que eu já vi expansão de espaço quebrar uma empresa. A hora que você vai para um outro espaço, você tem que imobiliar esse outro espaço, você tem que pintar, você tem que ajustar o espaço para a necessidade da sua empresa. Aí você está num espaço novo, você não vai querer qualquer móvel lá dentro. Você compra os melhores móveis, mas você não quer feio. Aí você contrata o arquiteto, e aí o processo de expansão joga a sua empresa num abismo total de dívidas. Por quê? Porque pode dar retorno a longo prazo? Você passa para um local maior, você tem mais estoque, você pode vender mais. É claro que pode. Só que esse é um retorno de longo prazo. Você expandiu, você tem que pagar o seu fornecedor, o pintor, o pedreiro, o estoque que você compra. E é tudo à vista. Agora, já. E o seu retorno financeiro dessa mudança talvez ocorra em um ano e meio. Você tem caixa para isso? É a decisão acertada para você nesse momento? Exatamente. E um outro ponto é que as empresas, muitas delas, tomam decisão de crescimento baseado em um planejamento de crescimento e não uma demanda já existente. Vamos crescer. Então, vamos investir numa casa nova porque a gente vai crescer. Mas será que não é melhor você primeiro crescer e ter uma demanda ali que está batendo na porta e você fala, cara, não dá para entrar ainda, não dá para entrar ainda, segura aí, mês que vem tem vaga e tal. E daí sim você crescer, a maior parte das empresas gasta muito, cresce no espaço sem a demanda para preencher aquele espaço. E daí ela fica muito tempo às vezes dentro. É a mesma coisa que abrir uma loja. Você abre uma loja, mas você não tem cliente ainda. Você fica esperando o cliente aparecer. Na verdade, a gente teve um bate-papo sobre isso, sobre a própria Webelive. Não faz muito tempo, né, Conrado? Que eu estava segurando, segurando e que estava... A caixa começa... A caixa estoura. Não é que você abre o espaço para as coisas crescerem de forma desordenada. Você segura, contém, observa, até que não é viável mais você segurar as coisas no mesmo espaço ou com o mesmo modelo. Ou seja, crescer pela demanda e não crescer pela opinião, né? Pela vontade. Pela vontade. Pela emoção. Vontade de crescer todo mundo tem, mas não pode ser uma decisão emocional. Talvez isso salve muito a empresa agora. Porque isso é uma... Eu lembro que tem uma cliente nossa que ela tem uma clínica pequena, 50 metros quadrados. Fatura, tem lucro, tudo certo. A família dela toda vive dessa clínica. Aí, uma outra clínica grande, que é uma casa enorme, monstruosa, de, sei lá, 800 metros quadrados, falou, vamos fundir as nossas empresas. Você vai ficar nessa casa aqui gigantesca e você vai trazer o teu método para a gente vender nessa casa aqui. Essa casa é enorme, linda, maravilhosa, um bairro muito bacana e tal. Daí, ela foi, alavancou aquela clínica, mas a clínica, aquele espaço, ele é tão pesado, tão caro, que ela olhou e falou, cara, mas eu vou ter que trabalhar o triplo para não dar lucro. Para fazer essa clínica aqui performar cada vez melhor. E ainda tinha problema de sociedade e tal, porque a sócia, que ela ia entrar, né, tinha lá as suas questões. mas ela estava com o lucro e aí no final das contas, ela olhou e voltou. Eu falei para ela, cara, volta, esquece esse negócio, desfaz esse negócio, volta, porque é um elefante muito pesado esse daí para você levantar. Você até vai conseguir, mas a que preço, né? Daí ela voltou para a estrutura dela, beleza. Então, o ponto é, às vezes a casa bacana, num bairro legal, encanta principalmente o empresário que saiu de baixo. ele meio que quer dar o tapa na galera que não acreditou nele, né? Tipo, olha a casa que eu estou. E aquilo ali pode ser justamente o motivo que vai fazer todo mundo falar. Eu não disse que não ia dar certo? Tem que dar lucro. Aliás, um recado aqui para todo empresário, e tem muitos que vieram de baixo, que estão lutando que nem uns leões para fazer funcionar. Cuidado, cuidado com o teu desejo de dar o troco. Cuidado. Muito cuidado. Tem quatro coisas que destrói o ser humano. Eu chamo de mico, que é o medo, a inveja, a culpa e o orgulho. Cara, são os quatro cavaleiros do apocalipse. Se você está com medo, você anda com o freio de mão puxado, você nunca vai para frente. Se você está com inveja, você vai tender a gastar mais do que você poderia, porque você está com inveja do outro e você acha que aquilo é para você também, o outro é herdeiro e você está lutando para sobreviver. Se você tem culpa, também, você vai ficar, barra, me sinto culpado porque eu fiz mal para aquele cliente, porque a gente reclamou e tal, caso, você vai ficar gastando dinheiro e a culpa nunca vai aplacar, porque culpa não se aplaca com dinheiro e nem com dando coisas. E se você tem orgulho demais, você vai achar que você é grande demais enquanto você não é. Isso aqui, cara, é um mico. É os quatro cavaleiros do apocalipse. E muitas vezes eu vejo empresários que eles são pequenos, eles saíram do nada, eles chegam no lugar que eles acham que eles já ganharam a guerra. Mas, na verdade, eles ganharam só uma batalha. E se eles continuarem assim, eles vão ganhar outras batalhas até ganhar a guerra. Mas, o cara não consegue enxergar porque ele está com tanta pressa de mostrar para todo mundo, para mostrar para os amigos, para mostrar para o cunhado, sei lá. Que ele venceu. Que ele venceu, né? Que ele não consegue mostrar a conta bancária dele com o lucro que ele está tendo, mas ele consegue mostrar a casa que ele mudou. Daí ele muda para uma casa enorme, já aproveita e já compra logo um carrão, logo, um importado de preferência naqueles carros que... Eu estou lembrando aqui, eu já cometi todos esses erros, não estou falando aqui porque, é bom quando você comete muitos erros que você tem muito a ensinar, né? Gente, eu já comprei um carro, gente. Eu até tinha algum dinheiro para comprar aquele carro, mas não era o momento. E eu comprei financiado, obviamente. Eu comprei um carro de uns... 250, por aí, e paguei um carro de 600. Então, eu comprei uma Cayenne, Porsche e levei um Volvo, né? Tem gente que compra um Volvo e leva a um City, né? Então, toma cuidado, toma cuidado, estou falando, toma cuidado, já passei por isso. Quando você vem de baixo, você fica com uma ânsia, uma fome desmedida por vencer. Isso é a tua força e isso é a tua ruína. Quanto maior a luz, maior a sombra. Ter muita força para vencer porque você veio de baixo é ótimo, vai te dar uma gana assim, bicho sem tamanho. Porque você vai olhar para onde você veio e vai falar, cara, eu não quero voltar para lá. O problema é quando isso vira a tua sombra, quando isso vira o teu próprio antagonista, que é, eu vou mostrar para todo mundo que eu venci. Aí você vai se lascar, porque você ainda não venceu. Você vai vencer se você continuar com a cabeça no lugar fazendo aquilo que você fez até agora. Ao invés de você pirar o cabeção e começar a gastar que nem um rico que você não é. Ainda, mas você não é. Até porque vai mostrar para todo mundo que você venceu. Precisa mesmo mostrar? As pessoas não estão nem aí, né? Tem mesmo que mostrar? É, exatamente, né? Tem um amigo meu que fala, cara, meu objetivo é ser rico e anônimo. Maravilhoso isso, não é? Ninguém sabe quem eu sou. Aí agora eu tenho uma outra clássica, tá? Que tem a ver com isso que a gente está falando, que a necessidade de ostentar, de mostrar, que é um outro item que batata vai te dar problema, que é você fazer com que a empresa suporte um padrão de vida dos sócios alto demais. Padrão de vida nababesco, né? É, você tem um padrão de vida muito superior à capacidade que a empresa tem para poder suprir o seu padrão de vida e aí com isso você mistura a pessoa física e jurídica. Aí você tem coragem de falar, mas eu não recebo dividendo, a empresa não me paga lucros. Não paga, mas e todos os almoços que você paga com o cartão de crédito da empresa? Tudo que você paga do seu próprio carro com o cartão de crédito da empresa? As viagens que você faz com a sua família que você paga no cartão de crédito da empresa? Aquele café que você sai à tarde para comer um bolo numa padaria e você paga como? Com o cartão de crédito da empresa o presente da sua esposa dos seus filhos? Isso é o que? Aliás, eu estava conversando com uma cliente que ela fatura 100 mil e ela tira 30 mil por mês para bancar a família dela. Aí eu falei, cara, você está tirando 30% do faturamento de uma empresa que é uma empresa pequena, inclusive. 30%. Ela falou, putz, mas é, eu não sei o que eu faço e tal. Cara, só tem duas saídas para você. Ou você aumenta o seu faturamento e continua tirando os 30%, ou você mantém o faturamento e diminui os 30%. Porque 30% do faturamento de uma empresa pequena não vai funcionar. E lógico que a empresa não tinha lucro. O lucro era os 30%, que era o que ia para o bolso dela. Então a empresa nunca conseguia reinvestir. E ela não crescia. Então, ela criou uma armadilha para ela mesma, porque a empresa não crescia porque ela te dava muito dinheiro. Só que a empresa não dava mais dinheiro para ela porque não crescia. então ficou uma armadilha. Então ela tinha que... Não, eu tenho que fazer a empresa crescer para me dar mais dinheiro. Para isso você tem que diminuir o dinheiro que você tira dela. Para daí você investir esse dinheiro para a empresa crescer. Mas isso não acontecia. Então ela estava travada ali. Então, toma muito cuidado com achar que a empresa, o dinheiro da empresa é o seu dinheiro. O dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. O que é o seu dinheiro é o seu salário, o prolabore que você tira. Então, e aí a pergunta é quanto que eu tiro de prolabore, Conrado? Pergunta de sempre. Pergunta que sempre aparece. Talvez você esteja pensando. Eu tenho um número bem assim aleatório que é você tirar de 2,5% a 5%, 6%, dependendo do tamanho da empresa. Mas a Renata vai falar, cara, não tem esse número. É só uma abstração isso daí, né? Mas é mais ou menos isso. Eu sou ainda mais conservadora que o Conrado. Para mim, o prolabore é salário. qual é a função que você desempenha na sua empresa? Eu esqueci de falar o seguinte, 2,5% a 5% no faturamento médio. Tipo, em 6 meses a gente tirou mais ou menos tanto. Beleza. Então, estipula um valor fixo com base no faturamento que você vai ter, não o percentual do faturamento todo mês. Isso aí. E na verdade existem muitos debates sobre o prolabore. O que a pessoa tem que tomar cuidado é para ela não espoliar a própria empresa. O que eu tenho dito para as pessoas quando elas me fazem essa mesma pergunta é que prolabore é salário. Você deve se pagar o mesmo que você pagaria para uma outra pessoa realizar a sua função. Aí você pode falar, mas eu sou o dono da empresa, todo o risco é meu. Sim, e todo o dinheiro é seu também, não estou questionando isso. Só estou questionando que prolabore é salário. Se você atua como vendedor, você tem que ganhar como vendedor. Se você atua como um gerente financeiro, você tem que atuar como um gerente financeiro. se o seu trabalho é fazer só fluxo de caixa, gente, isso é um trabalho de analista. Você tem que ganhar como analista. Mas quer ver uma coisa? Empresas familiares que têm alguns membros da empresa que não trabalham na empresa, mas que por serem sócios são funcionários fantásticos. Ganham prolabore sem produzir na empresa. Isso acontece demais, demais, demais. E está muito errado. Mas aí de novo, você fala, mas eu sou o sócio da empresa. Não estou questionando isso. Mas se distribua lucro quando tiver o lucro. Você paga o seu prolabore, trimestralmente você avalia o resultado da sua empresa e se distribui, não tem problema. Só que você vai ter lucro para distribuir. Se você expolir a sua empresa em todo santo mês, é claro que a empresa não vai dar lucro. E não vai crescer porque não vai ter como reinvestir. E se você não estiver tendo prejuízo, é uma sorte, porque senão o que você está fazendo com você mesmo é distribuir prejuízo. Você vai acabando buscando dinheiro no mercado para recolocar na empresa para se pagar. Então tem que tomar muito cuidado com o padrão de vida do sócio e com essa questão de prolabore e mistura de pessoa jurídica e pessoa física porque tem um volume gigantesco de empresas que se encralacra nesse ponto. E aí tem um ponto que é nessa questão do crescimento. Quando a empresa começa a crescer e começa a ter mais necessidade de caixa, porque a empresa, eu chamo a empresa de um monstrinho comedor de dinheiro. Então é um monstrinho que fica comendo dinheiro. Só que daqui a pouco o monstrinho pequenininho vai virar um monstrão. O monstrão come muito mais dinheiro que o monstrinho. Ou seja, você tem que alimentar essa empresa com muito mais dinheiro. Necessidade de caixa, necessidade de capital. Só que aí o que acontece muitas vezes? O dono da empresa tem um cartão de crédito pessoal e a empresa tem um cartão de crédito corporativo. e comumente o cartão de crédito do dono tem mais limite que o cartão de crédito da empresa. E aí o que começa a acontecer? O cartão do dono começa a entrar na roda da empresa. E ok, dá para fazer isso. A questão é, se não tiver controle, alguém controlando o que é a conta daquele cartão, o que é a conta do dono, o que é a conta da empresa, vira uma bagunça, vira um forfé de furdúncio, vira um angu, porque aí já não sabe mais essa conta aqui é o que? Puts, nem lembro. Isso aqui é da empresa ou é do sócio? Cara, não sei, bota na conta da empresa. E daí a coisa não se resolve. É o famoso misturar pessoa física com pessoa jurídica. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso daí, quantas pessoas você conhece que abre a fatura do cartão de crédito e separa isso é meu, isso é seu, isso é meu, isso é seu? Quase nenhuma. Quase nenhuma. A chance de isso dar errado é muito grande. É isso aí, é muito grande. Um outro item aqui, precificação errada. Gente, essa daqui ela é ela é clássica também. Porque normalmente quando a gente avalia a precificação e o resultado da precificação do produto do cliente é maior do que o que ele pratica ou maior do que os concorrentes do mercado, ao invés do cliente avaliar o seu custo fixo para poder diminuir a precificação, avaliar o produto do que ele está vendendo. O preço, né? O preço. Quer dizer, eu vendo um copo por 12 reais e o concorrente vende por 9 e se eu vender por 9 eu vou ter prejuízo. Exatamente. Mas eu tenho que botar 12. O que está lá na planilha falou que você tem que vender o copo por 12, só que o mercado está vendendo por 9. Ao invés do empresário entender por que que a planilha está dando 12 reais, é cálculo matemático. Ele briga com a planilha. Ao invés dele entender por que está dando 12 para poder corrigir o processo para baratear o produto dele. Não, ele não quer fazer isso. Ele quer continuar vendendo pelos 9, sabendo que tinha que vender pelos 12 e aí ele vai brigar com a planilha. A planilha que está errada, é o dado que está incorreto, é a informação que está errada. Ele vai brigar com o carteiro e não com a mensagem, né? Com quem mandou a mensagem, né? Exatamente. E essa aqui é clássica, acontece direto. Você monta a precificação, porque a hora que você monta a precificação, fica tudo exposto. Se você está com custo alto, fica exposto. Se a sua empresa está inchada, fica exposto. Se você tem gente ganhando para o labor e não está trabalhando, fica exposto. Se você está comprando errado de fornecedor, fica tudo exposto, porque tudo entra na precificação e no fim das contas, o valor do seu produto, que é o valor final, ele reflete nada mais, nada menos do que a composição da sua empresa. Aí tem alguns problemas. Primeiro, tem muita empresa que não sabe fazer isso, mas agora quem está escutando tem que estudar sobre isso. E produto é até um pouco mais simples. Produto é mais, serviço é mais complicado de fazer. Você tem que fazer para os dois. E tem um outro ponto também, que algumas vezes o empresário descobre que a precificação está errada, que a planilha está mostrando um número que não deveria ser, mas aí ele vai entrar e ele descobre os motivos políticos ou emocionais para que ele custa alto. Aí vem um prolabore alto demais, que aumenta o custo fixo da empresa, ou então um fornecedor que na verdade é o tio dele, ou então um funcionário fantasma da família que recebe dinheiro sem precisar receber. Mas o cara fala, não, mas aqui eu não posso mexer nesse cara, esse cara aqui é meu tio, como é que eu vou parar de comprar dele? Ele vai quebrar, coitado, não dá. Não, esse aqui é o meu irmão, meu irmão está viajando, mas ele que fundou essa empresa, eu pago para ele para bancar a faculdade dele que ele está fazendo fora. e aí os motivos políticos, emocionais, não políticos de política brasileira, política interna da empresa, eles acabam expostos. Exatamente, eles ficam expostos, o dono não quer mexer e muitas vezes o dono acaba não entrando nesses números junto com a equipe perguntando porque ele sabe onde está o problema. E aí no final ele fala, cara, não vamos mexer porque eu sei qual é o problema. Deixa quieto, vamos continuar vendendo por nove, a gente consegue esse dinheiro de outro lugar. Não consegue, porque o mercado é competitivo. Houve uma precificação que fizemos, eu até precisei chamar o Conrado para poder participar da reunião, porque a precificação deixou exposto um modelo de negócio que não funcionava, um modelo não funcionava. Não tinha como aquela empresa dar lucro porque o modelo de negócio era inviável e o que expôs isso? A precificação. A franqueadora passou uma precificação para a franquia, a franquia seguiu, não questionou, continuou e estava, a cada venda tinha prejuízo. Só que é tanta conta, é o imposto, é o salário, tudo que o prejuízo aparecia, mas não sabiam de onde estava vindo. Quando a gente foi entrar na precificação, a gente descobriu. E daí eles descobriram que a franquia tinha passado uma precificação que não funcionava na região que eles estavam com a franqueadora, desculpa, tinha passado a precificação que não funcionava na região que eles estavam lá com a franquia. E aí o debate é muito mais profundo, porque não é só o debate do preço, aí você passa a debater o modelo de negócio, como que você faz a venda, se aquilo faz sentido ou se não faz sentido, a capacidade de produção, mas o que expôs tudo isso foi a precificação. E aí o debate fica muito mais... E eu lembro que um dos sócios dessa empresa demorou para poder aceitar o que estava sendo dito a respeito da precificação. Exatamente. Dói, né? Dói saber que você fez papel de otário, de tonto durante tanto tempo. Dói, isso dói, é verdade, dói para caramba. E detalhe, se a gente for um pouquinho mais longe, o que se descobriu também, depois eu fui pesquisando também, que a franqueadora locava lá uma máquina para a franquia e o dono da fábrica, da máquina que era locada era de um parente do dono da franqueadora. E aquela máquina era locada por uma fortuna muito mais cara que era do mercado normal, só que era aquela máquina que era homologada que tinha que ser locada. Então, quer dizer, as franquias na realidade, elas alimentavam o bolso da família do dono da franqueadora e dos primos, parentes e etc. porque ela tudo mais ou menos ali mais ou menos eu ia falar uma palavra mancomunada mas é uma palavra ruim. Era mais ou menos todo mundo ali em família. Todo mundo junto. Todo mundo junto. É um negócio familiar. Todo mundo familiar, isso. Era um conglomerado familiar. Não tinha como esse negócio funcionar. Não dá. Mas aonde que a gente descobriu que estava dando problema? Lá na precificação, lá do serviço que era prestado, lá na ponta. A precifico que aí você vai puxando o fio para poder entender. O famoso fio da merda. É isso aí. Você puxa o fio e você vai entendendo e acaba expondo coisas muito maiores. Mas o empreendedor tem que ter coragem para olhar para esses números. Precisa de coragem. E outra coisa. Eu lembro que na época que a gente estava lá fazendo os eventos e tal eu lembro que eu até pedia esses números. Só que o pessoal lá não tinha a competência necessária para me trazer os números. E tudo bem. Eu contratei errado. Ok. Mas o problema é que algumas das pessoas que estavam na empresa não é que elas não sabiam fazer. Talvez até não soubessem. Mas elas não queriam fazer. Por quê? Porque ia expor algumas coisas que não ia ficar bom para elas. Então, dono de negócio, presta atenção. Se você está querendo colocar ordem na sua empresa, indicador, número, planilha, ferramenta, e tem um grupo de pessoas na sua empresa que está atrapalhando isso, não está aceitando essa ordem, talvez esse grupo de pessoas tenha muito a perder com a empresa mais organizada. Toma cuidado. Ponto. Toma cuidado. Se tem alguém atrapalhando a ordem da empresa, colocar a casa em ordem, é porque talvez essa pessoa esteja ganhando por causa da bagunça. Porque quem vê as coisas erradas e está fazendo certo, ele quer que a empresa fique organizada. porque aí ele vai falar, agora o meu resultado está aparecendo. Porque antes eu fazia, mas não aparecia o resultado, mas agora está aparecendo. O cara que dá resultado, ele quer que a empresa seja organizada. O cara que não dá resultado, ele se esconde na bagunça. A incompetência dele fica escondida no caos. Coisas erradas só acontecem no caos. Isso, exatamente. Coisas erradas só acontecem no caos. Exatamente isso. E quem faz a coisa errada adora o caos. Ele esconde o caos ele não te dá visibilidade do que acontece. Então o caos esconde tudo que é feito tudo que é feito na empresa ele fica oculto pelo caos. Pela falta de dado, falta de informação, falta de visibilidade de processos. Isso aí. Boa. Bom, um outro item aqui são compras erradas ou descasadas. Isso aqui também é clássico, tá? Provavelmente para quem é do varejo quer comprar muito estoque, não organizar direito a forma de pagamento desse fornecedor, e aí você paga a vista para o seu fornecedor, vende parcelado em 10 vezes para o cliente e aí você tem um problema gigantesco de caixa. Comprar errado no prazo e no preço. E comprar errado no produto e no preço, exatamente. Prazo, preço e produto. Comprar errado no prazo é isso, né? Você paga a vista mas vende parcelado. Já é um problemaço. No preço é comprar o preço errado mesmo que você compra por R$50 um negócio que você só poderia vender no mercado por no máximo R$45 você já errou muito não tem nem como reverter. Aliás, tem uma frase do Kiyosaki no Pai Rico, Pai Pobre que ele fala você não ganha dinheiro quando você vende você ganha dinheiro quando você compra. E é genial isso. De fato, você vai comprar errado você não vai ter como recuperar aquele dinheiro depois. E a outra coisa é no produto. E aí vem a questão de estoque demais e estoque errado. estoque que ou você comprou errado ou você compra de um fornecedor que te obriga a comprar aquele produto que em alguns lugares vai vender e em outros não vai vender. Se você der o azar de no seu lugar aquele produto não vender direito você vai ficar com aquele estoque mesmo e acontece muito na moda isso daí. Nossa, cuidado. Cuidado. Empresário que está nos escutando se você é obrigado a comprar um volume X de estoque para poder revender uma determinada marca cuidado. E tem muitas marcas fabricantes grandes que vendem a grade e eles te obrigam a comprar especificamente em moda feminina te obrigam a comprar um determinado valor um milhão quinhentos mil naquele valor e naquela grade específica. Ou seja se na tua região aquilo não vende cara, você vai ficar com estoque de dois milhões daqui a pouco no teu caixa na tua empresa você não vai saber o que fazer com ele. Qual é o grande problema disso? É a questão do brilhar os olhos você brilha os olhos com o movimento então você compra muito você vai vender também bastante aí você vai ter um faturamento alto você vai ter um lucro nas peças que você vende mas quando você é obrigado a comprar um volume de estoque maior do que você precisa o lucro do que você vende serve só para pagar seu estoque no fim das contas não vai te sobrar nada na empresa na hora que você avaliar a empresa como um todo Cara, isso que a gente falou aqui é muito importante eu vou repetir para deixar um highlight aqui em cima disso que é cuidado para você não se iludir com o movimento entrada e saída de caixa compra coisa vende coisa contrata a gente manda a gente embora esse movimento às vezes ilude e às vezes pode ser que o movimento seja necessário na sua empresa está dando lucro ok mas tem muita empresa que tem um movimento alto mas que não tem lucro mas o empresário acha que movimento é ação movimento é apenas movimento desperdício de energia ação é quando você pega o seu movimento direcionado para algum lugar ou seja eficiência produtividade lucro só movimento ilude mas não necessariamente para o dinheiro isso é muito importante ressaltar aqui e aí por último aqui que tem a ver com a inadimplência você vende 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 você até está operacionalmente legal mas não recebe isso também gera descasamento de caixa gera baixa de fluxo de caixa onde você pode por acaso se endividar a gente tem um caso dentro de casa triste triste para dizer o mínimo a gente teve uma época a gente sempre vendendo cartão a vista aí teve uma época que a gente falou vamos aumentar as vendas vamos vender no boleto parcelado mas não vamos assumir a cobrança vamos pegar um parceiro que assuma a cobrança a gente pegou um parceiro que assumia a cobrança do boleto parcelado no site do parceiro poderia dividir até 24 vezes no boleto a gente vendeu acho que chegou a um milhão chegou a um milhão chegou a um milhão vendido nesse parceiro com o boleto parcelado só que a gente recebia o dinheiro só quando alguns clientes a gente recebia quando o cliente parcelava pagou eles recebiam de acordo com o score da pessoa exatamente e já que o cara não tinha cartão o score dele não devia ser muito alto ou não tinha crédito no cartão e no final das contas a maioria a gente recebia parcelado quando o cliente pagava a gente recebia pagava a gente recebia primeira coisa o cliente pagava uns juros acho que era aqui 18% a gente que pagava isso o cliente pagava pagava uns juros também mas era um pouco acho que era 2,5% ao mês por parcela alguma coisa vamos botar aí que ele pagava 15% em 10 vezes vai ou um pouco menos então o cliente pagava sei lá 15% 20% a gente pagava 18% então vamos pegar aí a cada 100 reais que a gente recebia que a gente vendia a gente recebia na verdade 80% vamos arredondar para 20% 80% só que a nossa margem naquela época devia ser o que uns 30% talvez então quer dizer dos 100 sobrava 30 se já foram 18% dos juros que a gente pagava sobrava 10 sobrou 12 exatamente vou botar aí 18, 12 só que a gente teve uma inadimplência nesse negócio de 270 mil ou seja 27% então quer dizer sobrou 12 do juros que a gente pagou só que desses 12 a gente perdeu 27 então cara a gente ficou com pagou para trabalhar é exatamente a gente ficou 15% de prejuízo em cima de 1 milhão a gente pagou para trabalhar pagou para trabalhar e quando a gente quis tirar esse boleto foi nossa foi um motim foi um motim foi um brigas Amére brigas briga briga tá gente briga só não saiu no tapa porque tava no zoom só por isso que não saiu no tapa mas briga com quem do departamento comercial com o financeiro deixa eu explicar aqui então por que o departamento comercial adora boleto parcelado porque é fácil de vender bate meta todo mês e a comissão é à vista não é parcelada então o que acontece o vendedor bate a meta recebe a comissão e depois se a empresa vai receber ou não cara problema da empresa inclusive o vendedor nem tá mais lá hoje vendedores boa parte daquela época não tá nem lá pra vender pra cobrir a inadimplência dos 27% que a gente teve nessa operação então o vendedor adora boleto parcelado toma cuidado dono de empresa talvez você não goste tanto assim quando você olhar pra inadimplência e pro problema que o descasamento de fluxo de caixa traz quando você paga tudo à vista e tem que receber parcelado e esse é um excelente exemplo até nosso mesmo mas é um excelente exemplo pros empresários escutarem que quando tomamos a decisão de tirar o boleto nós perdemos 30% do faturamento isso pessoas que pagavam no boleto só no boleto passaram a não pagar mais só que pessoas que pagavam no boleto mas tinham cartão e preferiam pagar no boleto começaram a pagar no cartão isso só que ao realizar e é claro que fizemos contas e a gente sabia que a gente tava no risco de perder 30% do faturamento só que a hora que tirou e foi um risco porque o comercial era contra a gente fez conta mas nem tudo que vai pro papel a hora que você coloca na vida real fica de pé mas foi 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 realizado a hora que tirou no mesmo mês a gente se tornou mais produtivo e mais lucrativo mas foi instantâneo então empresário quando você tem algum descasamento tem alguma coisa estranha para reflete olha faz cálculo e se você tiver certeza do caminho assume o risco que vai mesmo que todo mundo seja contra exatamente e eu lembro que a gente passou quanto tempo 6 meses fazendo isso eu acho o boleto parcelado foram 6 meses 6 meses né a gente fez 6 meses um negócio que prejudicou o nosso caixa por 2 anos foi isso mesmo porque a gente parcelava em até 24 2 anos 6 meses prejudicaram o caixa de 2 anos é muito é muita coisa mas é muita coisa e além disso a gente ainda teve uma briga do departamento comercial que faltou tirar o nosso fígado a Renata trouxe a conta falou cara eu acho que a gente tem que parar de vender isso daqui eu olhei aqui e falei não para mim está fazendo sentido de fato para a gente parar vamos para o comercial a resistência foi enorme só que aí chegou um dia a gente com o nosso jeitinho delicado de ser chegou e falou gente acabou a gente não está perguntando a gente está ordenando acabou não tem mais não vai passar mais pelo financeiro é simples assim não sei se vocês estão discutindo estão discutindo à toa porque acabou não vai acontecer mais ainda teve um chororô lá e tal e ok aí depois a vida seguiu e foi a melhor decisão que a gente tomou naquele momento e era um momento de pandemia e precisava tomar a gente não ia conseguir segurar muito mais aquela decisão precisava tomar de qualquer jeito por quê? porque vender 30% agora que eu falo que a gente perdeu 30% do faturamento mas era um faturamento ilusório isso porque era 30% que entrava mas o pessoal parcelava em 24 vezes o dinheiro perdia valor no tempo e ainda tinha 27% de nós de implência e a gente ainda teve 27% de nós de implência então era um número ilusório a hora que tirou o valor que faturava ele era real a gente conseguia tomar decisão baseado nele a gente começou a ter muito mais liquidez começou a entrar dinheiro no caixa começou a pagar conta com aquele dinheiro real não pagar conta com a promessa de um dinheiro que ia entrar é isso daí é são alguns mas normalmente as dívidas é por conta desses pontos e tem uma história para contar sobre esses pontos é encontrado nossa cara eu acho que ter uma empresa que começou pequenininha e você vai fazendo a empresa crescendo a marra é tipo ter um carro velho você vira mecânico o que eu sei de mecânica é de carro hoje eu não sei mais porque os carros hoje mudaram mas eu me lembro que eu tive meu primeiro carro foi um Gol em 96 eu tive um Gol 82 um Gol a ar chamado Chaleira o famoso Chaleira era um Gol a ar cara o que aquele carro arrebentava de cabo do acelerador colava as placas do radiador mas dava muito problema mas dava muito problema e eu no meio da estrada aquele negócio quebrava eu tinha que saber resolver eu ia lá ligava tentava olhava abria e tal o cabo do acelerador pega um arame aí no chão aí pegava um arame amarrava o arame mas funcionava 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 aí eu conseguia chegar até a próxima oficina e aí resolvi e tal mas empresa pequena que vai ficando grande essa questão do crescimento da empresa é que nem ter carro velho cara se você não aprende a trocar o cabo do acelerador pegando um arame dando uma de MacGyver lá na hora a empresa não vai crescer porque você tem que resolver as questões a empresa cresce a partir dos desafios toda empresa tem os desafios quem está trazendo eu acho que esse esse podcast deveria se chamar ria da minha vida antes que eu ria da sua ria da minha empresa antes que eu ria da sua porque aqui a gente está contando os erros cara a gente fez isso e deu errado não faz isso de novo não faz isso a gente já fez já erramos já você não precisa fazer aprenda com os nossos erros aqui ria da minha empresa antes que eu ria da sua e o perrengue ensina demais ensina demais você vai falando eu vou lembrando e tem um monte de coisa cada item desse tem as três histórias diferentes que eu escolhi uma a mais didática tem um monte de histórias é isso? é isso por último só se o empresário tiver endividado eu tenho uma dica para ter quatro dívidas que ele precisa fugir o mais rápido possível legal cheque especial e o que ele faz? ele já está no cheque especial faz o que? para olha tudo e arruma um jeito de pagar esse cheque especial paga o cheque especial dá um jeito de pagar porque os juros do cheque especial é tão alto que a dívida dele vai duplicando triplicando em pouco tempo é e eu sei disso porque lá em em 2000 eu peguei em janeiro janeiro de 2000 eu peguei um cheque especial para pagar a minha folha porque eu não tinha mais dinheiro porque o meu cossinho ia quebrar eu ia quebrar em dois meses e em 2000 eu estava devendo quatro mil no cheque especial em 2002 eu estava devendo quarenta é isso cheque especial não dá eu vou falar os quatro itens depois a gente fala como corrige cheque especial foge porque os juros é muito alto muito alto rotativo do cartão de crédito gente vende a mãe os filhos mas não fica no rotativo não paga o mínimo do cartão nunca paga o mínimo do cartão de crédito gente é um dos maiores juros que existe no planeta o mínimo do cartão de crédito não faz isso cartão de crédito ou você paga tudo ou você não tem o cartão é simples assim passa a tesoura no cartão né exatamente capital de giro de última hora que é como se fosse um cheque especial e agiota pode parecer uma bobagem falar em agiota nos dias de hoje mas ainda existem pessoas que devem para agiota tá o que que você faz se você tiver devendo isso aqui se você tiver devendo para esse tipo de dívida gente o primeiro caminho seria busca um outro uma outra dívida no mercado e substitui o que que é isso busca um outro banco faça um empréstimo do valor total disso aqui e quita quita isso e troca por algo que tem um juros menor isso aqui se você tiver carro se não tiver dinheiro no mercado meu gente arruma um jeito e quita se você está numa situação mais complexa não tenha medo de judicializar se você precisar porque as vezes você precisa de um respiro para reorganizar a sua empresa judicializar significa entra com o processo vai no advogado vai com o advogado entra com o processo vai questionar as taxas de juros para você ter condição de pagamento depois não tenha medo de fazer isso para você poder organizar a sua empresa para ela poder crescer porque tudo isso que a gente está falando aqui pode parecer uma bobagem mas se vocês você pode falar eu já não tenho dívida não serve para mim mas se um dia você for alavancar a sua empresa você pode se deparar com qualquer um dos itens que a gente comentou e falar nossa lembro daquele podcast do Conrado não vou cair nessa cilada e se você já caiu é só você ter calma se organizar que dá para sair dela também e a gente começou a falar sobre como alavancar a empresa cheque especial cartão de crédito cheque especial cartão de crédito capital de giro de última hora que é pegar dinheiro cara em qualquer lugar você entra lá no banco e pede a conta garantida sem você negociar tem que negociar direito a taxa de juros e o AJ eu vejo que uma das coisas que muito se fala é trocar a dívida ruim por dívida boa então vende o carro financia o mais barato que o juros é pequeno e aí você pega aquele dinheiro e quita o cheque especial por exemplo que é uma dívida pior o cheque especial está até fácil se for só cheque especial até um crédito pessoal que é caríssimo a taxa de juros é melhor do que o cheque especial então você passa lá no telefone e ligar para o gerente do seu banco e pedir ajuda olha estou com essa dívida o que eu faço o próprio gerente do banco vai querer te vender um outro empréstimo para cobrir isso e te oferecer uma taxa de juros melhor mas como que você faz para tomar essa decisão saiba qual é a taxa de juros e compare e escolha aquilo que tem uma taxa de juros menor então o critério é taxa de juros menor esses dias a gente estava durante as aulas da UCW durante o próprio chat lá o pessoal estava conversando depois dessa aula na aula seguinte o pessoal trouxe e conseguiu fechar um valor por 2% de taxa de juros e tem uma outra coisa também quando você vai analisar a taxa de juros de banco tem os juros ocultos eles falam que a taxa é essa mas tem um monte de outras coisas ali que vão agregando que a taxa fica diferente isso eles tem que fazer cálculo mas essa taxa que é nominal que ela é dita para o mercado ela é fácil de ser comparada porque esses cálculos internos são mais ou menos a mesma coisa mas você pode contratar de um banco que está te cobrando 14% de taxa de juros ou de um outro banco que é um banco digital no caso que o cliente conseguiu que ele pagou 2% é de 14% para 2% é nossa senhora e aí na UCW quem estava lá durante a aula teve acesso a essa informação porque foi comentado ali durante a aula UCW para quem não sabe é a nossa universidade corporativa o Ibelieve a universidade corporativa onde a gente ensina para o empresário gestão financeira gestão de marketing vendas gestão de processos gestão de pessoas e mentalidade de dono só para um patrocínio UCW é isso então é isso acho que algumas lições que ficam daqui é cuidado com o crescimento rápido demais ele pode colocar você em um monte de armadilhas que depois vai ser muito difícil você sair exatamente é isso então meus amigos chegamos ao final aqui desse nosso podcast um grande abraço e até o próximo ah não peraí qual vai ser o nome desse podcast o nome desse podcast eu não sei tinha pensado em algo como alavancar crescer e alavancar a empresa versus contrair dívidas é eu acho que crescer rápido demais pode ser arriscado o risco do crescimento acelerado beleza o risco do crescimento acelerado boa o risco do crescimento acelerado então é isso meus amigos até a próxima tchau 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 tchau